Elas estão por toda a parte. Praças, ruas, rodovias, casas, lojas. A maioria delas apenas registra imagens e o objetivo principal é proporcionar mais segurança. Mas algumas câmeras também gravam áudios, registram a conversa de quem está na área que é monitorada. E a dúvida é, isso é legal? A questão foi levantada depois de uma briga entre o ex-participante de reality show Domini e um ex-sócio ter sido gravada e divulgada nas redes sociais. As câmeras são de um bar em Goiânia e é possível perceber que, além de imagens, ela gravou o que os envolvidos na confusão diziam. A advogada especialista em direito constitucional explica que câmeras que registram imagens e áudios podem ser usadas para monitorar locais públicos ou particulares, desde que com aviso em lugar visível. Então, se eu estiver conversando com você, eu posso gravar independente do seu consentimento. Posso fazer essa gravação, tanto de áudio quanto de imagem. Se o local for público e tiver a necessidade de fazer essa filmagem, que tenha no lugar de alta visibilidade, para que as pessoas possam sentar-se no local, por exemplo, e saberem que estão sendo gravadas, estão sendo tanto a imagem quanto a voz também. A principal razão da proibição de gravação de áudio por câmeras de segurança é que pode haver a invasão de privacidade das pessoas. Marcos é profissional de proteção de dados e explica que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, também deixa clara a necessidade de informar a quem frequenta um estabelecimento particular ou um local público de que está sendo filmado. A privacidade diz que a imagem de qualquer pessoa é considerada um dado pessoal. E a partir do momento que eu estou coletando um dado pessoal, eu preciso estar informando o titular, o dono do dado pessoal, que ele vai ser gravado. Então, eu preciso ter um comunicado, seja ele de imagem ou de áudio, antes mesmo de eu captar a imagem. Então, se eu vou adentrar um estabelecimento que tem câmeras, esse comunicado deve existir antes que a minha imagem seja captada. Mesmo que a empresa use as câmeras com a justificativa de proteção do patrimônio e deixe bem claro para os clientes, frequentadores e até funcionários que está registrando imagens e áudios, isso não significa que ela possa usar ou divulgar esse conteúdo indiscriminadamente, sob pena de pagar multa no valor de 2% do faturamento anual da empresa. Ele pode usar a imagem da câmera para quê? Para se proteger, para proteger o seu patrimônio. Mas o áudio, ele não está previsto na LGPD. Ele vai ter que realmente encontrar aí onde ele vai encaixar, seja ele na lei do Código Civil, onde ele vai encontrar aí que encaixa e ele captar o áudio. Mas a divulgação desse conteúdo, seja da imagem ou do áudio, eu também vou ter que ter o consentimento do titular de que eu estou fazendo a divulgação desse conteúdo.